O outono é sempre igual, as folhas caem no quintal Só não cai o meu amor, mas não tem jeito, é imortal Olha que coisinha mais lindinha Gente, mais um dia na saga do destralhamento da Blu A série do minimalismo acabou, mas o destralhamento não, né? Porque assim, pensa na pessoa pra ter coisa pra dar Mas veio aí, hoje a gente vai se desfazer dessa bancadinha aqui, ó Já deu a hora E colocamos as luzes também aqui na cozinha, glória a Deus Meu tio veio aqui, ele vai pintar minha casa sábado Hoje é quarta, ele vai pintar minha casa E ele veio dizer, né, o que a gente precisa comprar Pra pintar, pra fazer uns acabamentinhos que precisa, sabe? Principalmente o meu quarto, que está assim O lixãozinho da Mãe Lucinda Com esse monte de retalho Todo dia no Instagram o pessoal me zoando Mas é isso, gente Sábado acaba E aí sábado a gente finaliza tudo Ele vai pintar até o teto Porque dois anos que eu moro aqui, eu pintei essa casa uma vez Né? Porque vocês ficam achando que eu pinto toda hora Que eu mudo tudo Mas assim, pintar a mesma casa eu pintei uma vez só Em mais de dois anos Vou fazer três já E aí o corredor nunca foi pintado Tá sujo Tá com as patas do Zeca lá E aí ele vai fechar isso aqui direitinho, ó Com tijolo mesmo Pra não ter vazamento de água Porque fica tapando só com o gessozinho aqui E aí a água que vem por trás do corredor Que é ali, ó Tem um corredor ali Entra Deixa eu hidratar um pouquinho meus lábios Que eu lavei o rosto agora Vou sair na rua pra comprar tinta E fazer o quê? Vou passar nos correios hoje O que mais que eu vou fazer hoje? Ah, vou levar vocês no estúdio de tatuagem Que a gente vai levar o filtro Vou fazer um tour lá pra vocês assistirem Ai, vocês vão amar Eu espero Se não amar também finjam, por favor Que vocês amaram Tá? Obrigada Chegamos aqui no estúdio Vou mostrar pra vocês um pequeno tour Na verdade, antes eu vou mostrar como era Vai, eu vou procurar aqui em algum lugar do meu celular Eu gravei como era Então a gente vai ver agora como era Rândida, boa noite Aqui, ó Eu tô encostado na parede da porta Eu vou te mostrar como mais ou menos vai ser o espaço que a gente vai utilizar Ó Aqui na nossa direita tem a parede Da direita Certo? Não tem nada Aqui a parede da esquerda Não tem nada Veja bem Fiz as fases A bonita aí, ó Banheiro Aí tem esse espaço aqui, ó Entre o espaço de atendimento da Fernanda E o banheiro Livre Certo? Aqui, ó A outra dimensão Aí, beleza Aqui é a mesa que eu trouxe Tá vendo? Ela tá no lugar Porém, acho que a gente vai ter que pensar em alguma coisa pra ir Porque, ó Aqui Que eu tô te mostrando É o meu espaço de atendimento Eu vou ter que usar esse espaço Porque a gente tentou ficar aqui, ó Um do lado do outro Não dá Não cabe Não cabe Só cabe um E aí eu vou ter que usar esse espaço aqui Tá vendo? E aí nós temos o final aqui, ó Não tem muito espaço Viram como era? Aquela E agora está Tan, 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 tan Beliz Enfim, né? Não dá pra ver Mas eu vou mostrar com cuidado Entramos aqui A gente ainda tá acabando de arrumar Tem umas coisas que ainda estão, assim Por fazer, tá? Beirinha aqui Um tour Pelo estúdio E aí a gente começa Eu vou deixar também o projeto aqui Vai aparecer o projeto agora Voltou Aqui, ó Temos uma parede roxa Com lâmpadas Maravilhosa Beirinha, com licença Pra mostrar o móvel planejado Nosso frigobar maravilhoso Aí temos aqui um armáriozinho Que a gente vai colocar o micro-ondas, né? Pra quando o pessoal vem trabalhar Ter como esquentar a comidinha dele E aí esse filtro não vai servir Porque não tem encanação de água aqui Aí senão a gente ia ter que gastar dinheiro Pra colocar a encanação Então a gente tá vendendo ele E vai comprar aquele de galão mesmo Aí temos aqui nossas pomadinhas Pra vender depois que faz a tatuagem Esse espelho maravilhoso Hum Parede de cimento queimado Estação de tatuagem da Fê Estação de tatuagem do Guilherme Ar-condicionado Poltronas caras Que Guilherme fez questão de ser essa Porque era confortável Ele queria essa Então foi isso Nossa tatuadora Tímida Temos o bombonier Porque nosso estúdio de tatuagem Ó Chocolate Tudo que sobrou da caixa da garota Ninguém quis comer, né? Mas enfim Ninguém precisa saber Olha essa vista, gente É na barra Nosso estúdio, viu? Olha ali é o mar Lembra quando a gente tá Na laje da minha mãe Que a gente vê assim? Que eu falo Olha, gente Aqui a gente tá em frente ao mar Ou quando a gente tá lá na janela Do meu quarto Que eu falo Olha lá, em frente ao mar Então são esses prédios aqui Que a gente vê de lá Ligando o ar-condicionado Pra mostrar que funciona Tá funcionando não Vídeo, nossa senhora A gente também mandou Fazer esse móvel aqui, ó Porque a gente precisava De um móvel grande Que usasse pra colocar o computador A impressora A impressora de decalque E a gente conseguisse esconder, olha Vassoura e coisas de limpeza Foi uma pequena fortuna Mas enfim Uma coisa que a gente não pensou, ó Que iria manchar a mesa E que era pra gente ter pensado Em alguma coisa aqui pra cima Pra não manchar, né Com tanta rapidez Afinal a gente acabou De abrir o estúdio E aí tem umas coisinhas De Guilherme aqui Que ele quer decorar Do jeito dele Isso aqui é coisa Que a gente tem que organizar E eu queria ainda Arrumar esses fios aqui Que não está do meu agrado No projeto inicial Tem uma estante aqui Só que essa estante Ficou pra lá de 5 mil, né Fê? E aí a gente não tem dinheiro Tem que tatuar primeiro Pra ter dinheiro Olha nossas lâmpadas Que bonitas Tão lindo, olha A gente tem que comprar Um negocinho pra esconder O fio aqui também Que a gente esqueceu Que aí vai passar o fio por aqui E botar o roteador ali em cima E o nosso banheiro Que foi onde a gente Quase não mexeu Tá bem simples E ele serve de função Normal, né? E aí Guilherme colocou Os adesivozinhos dele aqui E esse é o nosso túnel de tatuagem Eu tatuo? Não Mas ninguém precisa saber Eu uso o meu corpo Como ferramenta de trabalho Para os meninos Me tatuarem E aí, suar nada, gente? Tava ligando esses dias Ai, minha nossa senhora Já fico nervosa Mas o controle tá ligando e desligando? Não, ó Senão não ia funcionar aqui Eu não entendo muito bem Eu fico só apertando ali Pra ver até O que rolou, meu pai E é isso, gente Gostaram? Eu vou deixar aqui O arroba dos meninos Lá no Instagram Pra vocês tatuarem com eles Que são muito profissionais Da arte da tatuagem E é sobre isso Enfim, gente Agora a gente vai Comprar tinta Pra pintar lá em casa Gente A minha mãe Fica muito triste Quando eu chego dos correios E ela não tá aqui Pra ver os recebidos Triste A pobre da mãe da Blu Mas eu vou abrir Porque eu tô curiosa A gente passou dos correios E pegamos Os recebidos Que já estavam lá Acumulados Vamos ver aqui O que é que tem Nessa semana De recebidos Ó Já amo Bala Fini Sempre patrocinando A cara E da Blu Ah É com a Chico Rei A Chico Rei lançou Uma coleção de blusas As estampas Da Fini, né Aí olha que lindinho Olha que lindinho Aí mandou as amorinhas Essa aqui foi a primeira Fini Que eu comi na minha vida Eu lembro que minha mãe comprava Quando ela trabalhava Tipo Na casa de alguém E aí tinha um mercadinho Que vendia Não era todo lugar Que vendia Fini E essa aqui era a mais clássica Assim Ah, eu adoro Eu vou abrir Eu vou comer E daí que é a hora do almoço Cuidado pro Jaco não comer A marca Fini completou 20 anos, gente Não tinha a menor ideia Ah, não A primeira Bala Fini que eu comi Eu nem sabia que era a Bala Fini Quando meu pai era vivo Ele tinha um mercadinho Aí comprava a Fini Numa embalagem quadrada Assim Que vinha as dentaduras E vendia a dentadura por unidade Sebrae Me mandou alguma coisa aqui Vamos ver 50 anos de pequenos negócios E grandes histórias A força do empreendedor brasileiro Ah, deve ser um kitzinho de papelaria Não se gerencia o que não se mede Não se mede o que não se define Não se define o que não se entende E não há sucesso no que não se gerencia Não peguei a mensagem não Porque li assim, no automático Mas tem historinhas aqui de pessoas, ó 50 anos de pequenos negócios E grandes histórias E aí aqui tá contando algumas histórias de pessoas, olha Muito grande o texto pra ler Calendário de 2022 Pra botar lá no meu home office No meu office Porque home ele sempre foi Calendáriozinho E caderninho e lápis Amei Eu sou o Sebrae O que é isso? É um caderno? É um caderno Amei Que tá pedindo pra o quê? Pra eu gerenciar Porque não se gerencia o que não se mede E aí volta lá aquele texto que eu li no começo Amei Sebrae, muito obrigada Sebrae sempre fazendo O público de baixa renda prosperar Sebrae sempre maior e melhor Eu lembro que eu fiz vários cursos Antes de me formar em administração Do Sebrae Que me deram uma visão, assim Da minha área Que eu trabalhava na área Vocês não acreditam Mas eu era uma mulher De negócios Eu também sou hoje em dia Mas aí vocês ficam rindo da minha cara E ninguém me leva a sério Se coloca no lugar dela Cinco segundos Você vai entender A verdadeira história da vida dela Mas tive uma época Que as pessoas me levavam a sério Porque eu sou muito competente Eu sou muito dedicada, tá? Pelo menos quando eu trabalhava pros outros Agora que eu trabalho pra mim Tô ficando meio preguiçosa Tô igual o Jovem Não sei o que fazer O Jovem de Pantanal Gente, eu tô amando o Pantanal Eu estou amando o Pantanal E eu quero que a Juma fique com a Muda Eu não quero mais ela com o Jovem Muda Muda a Muda Não Tempos passaram As coisas evoluíram Elas têm uma sintonia E daí? Que a Muda mandou matar a mãe da Juma? No passado mataram a família da Muda também Tá tudo elas por elas Profuse Achei laboratórios Que diabo é Profuse, gente? Não sei, vamos descobrir Sabemos que a vida tem que ser Cada vez mais prática, né? Isso Por isso, Profuse Traz pra você Música de reparação Em um só produto Nossa linha queridinha Ah Ó Unhas e cutículas Cuidados pós-tatuagem Olha Tudo a ver Pós-sol Alívio da sensação de queimadura Pós-procedimento de peeling Áreas depiladas E alívio das áreas de atrito É um super hidratante, né? Ó Todo tipo de pele Nutreo B5 É um creme multirreparador Calmante Que garante hidratação E reparação intensificada por 24 horas Para o corpo, rosto e lábio Versátil como um necessaire Que pode ir na bolsa Na mala ou na gaveta Reduz o ressecamento E a descamação Repara, acalma e protege a pele Ai, amei E ainda vem uma necessairezinha aqui, ó Forfolhoide Pantenol Óleo de amêndoa E lanolina vegetal Gente, isso aqui É basicamente Aquela Aquele produto que outra marca vende Enfim, gente É um hidratante, né? É um hidratante Mega hidratante, assim Muito obrigada Profuse Profuse Achei laboratórios Ai, eu quero abrir esse grande Porque eu tô curiosa Fez um barulho de quebrado Já quero saber o que eu quebrei aqui, meu pai Gente, o AliExpress me mandou uma caixa de coisa Que chapa é isso? Pior que quebrou mesmo Gente, mas olha Poxa Poxa, AliExpress I love this game O que que é isso, meu pai? O aniversário do AliExpress está chegando Ai, já são 12 anos trazendo para o Brasil os produtos mais diferentes E aquelas marcas que você custe com o melhor custo-benefício Para isso, a gente chamou quem mais entende do assunto no mundo Ninguém menos que GK Sim, ela mesmo Jessica Cayenne está com a gente organizando a farofa do AliExpress Ô, meu pai E aí mandou Ai, eu amo Temos Farofa do Ali Letreirinhos Temos mais uma lâmpada de LED Gente, eu tenho uma coleção Porque todas as empresas cismam de me mandar Lâmpada que fica piscando Enfim, amo Dá pra fazer a minha própria Será que isso aqui fica... Isso aqui tem uma... Gente, o que que é isso? É uma lâmpada de LED O que que é isso? Ahhhh É que tá claro aqui, não dá pra ver Ai, meu Deus, muda Amei Mais uma coisa pra eu acumular Gente, o pior que era duas taças Uma chegou inteira Ô, meu pai Ah, isso aqui é legal Isso aqui é legal Fita de LED Eu amei Vou colocar na minha mesa do computador Fita de LED E, basicamente, o que mais que veio? Um chandom Pra gente abrir caminhos aqui nessa casa Gente, o que que é isso aqui também? Ah, tá É a... O negócio da fita de LED, ó Pra controlar as cores e... Enfim Ai, que pena que veio Quebrada de taça E aí, aquele negocinho, ó Só pra quem teve adolescência E infância também Hoje em dia não se faz mais como antigamente A gente amava isso daqui Minha pulseirinha Ah, veio uma bardaca também Farofa do Ali Amei, gente Muito obrigada Minha mãe que vai adorar essa caixa A pop da taça, gente Tem que pensar melhor nesse press kit ali Vamos pensar melhor nesse press kit Pra não chegar quebrado, poxa Aí é só criando lixo, né, não? Vamos lá Outra caixinha aqui, ó Hum Alô, alô Você sabe quem chegou? Olha que lindo The Boss Club Ó, esse mimo é da marca de... For... De outro empreendedor Uma amigona Espero que goste Arroba use mesmo Não sei o que que é isso Mas tá... Ai, é uma vela Gente Arroba use mesmo Eu amei Será que ela vem de outras velas? Barra Brisa Mansa e Ilha Bela O nome Olha o cheiro disso Gente, que cuidado essa caixinha, gente Arroba The Boss Club Ai, eu amei Olá, Blo, tá boa? Blo, sou uma empreendedora preta Que largou tudo CLT no caso Pra tentar viver da minha arte Eu amo Que os panos da The Boss Tem tudo a ver com você E com sua casita Espero de verdade que você goste deles Tanto quanto eu gosto dos seus Conteúdos Espero que você continue prosperando Pois me inspiro em você Ah, Xandão Não sei porque prosperar me lembrou o Xandão Mas é isso Quando eu ficar rica e comprar minha lancha Te chamo pra festa e te espero lá, ok? Muito por favor, me convide Ah, quase esqueço Meu nome é Fernanda Dona e proprietária da The Boss Club Um beijo e um cheiro Ai, gente Olha que cuidadinha Ela tem um cartãozinho Eu amei tanto Calma, que pra focar tem que sair da frente E eu amei as cores Deus tá vendo você fofocar E a pia cheia de louça pra lavar Basicamente, esse é o conteúdo das minhas lives no Instagram Nobody Não entendi muito bem Mas eu acho que é algo como É... Eu sei que as coisas não são fáceis Mas puta que pariu, hein? Meu parceiro Meu inglês de milhões KKK I work up like this, pobre Não sei Eu trabalho Porque eu sou pobre É isso? Gente, eu tô... Se for isso Eu tô chocada com o meu inglês Eu amei isso daqui, gente Eu amei, eu amei Amei, Fernanda Muito obrigada Deus me livre de fofocar Mas ficou sabendo, menina Eu amei Muito lindo Ainda vem tudo bonitinho Tudo cheirosinho Gente, comprem The Boss Club Amei Amei, amei, amei Do fundo do meu coração Olha que cuidado E aqui é a última caixa Isso ia ser um milhão em barras de ouro Ai, gente Eu queria receber umas coisas assim Antigamente mandava pros blogueiros Tudo iPhone Minha mãe fala, tá? Que no dia que eu virei blogueira Pararam de mandar iPhone Coisas caras Pararam de mandar coisas muito caras Mas mandam o que agora? Bebidinhas Amistel Mandou Será que isso já passou? Não sei, calma Deixa eu pegar aqui primeiro Pra eu entender se já passou O evento Ou se vai acontecer ainda Calma Eu tenho uma caixa Uma caixa que também já veio quebrada Esses transportes, hein? Estão de sacanagem de cablo Quebraram a minha caixa da Pabllo Vittar Segurança Segurança Ai Outro letreirinho De mensagens I am Estel E aí veio As letruxas Pra colocar Veio Um negocinho pra acender E obviamente Veio Amistel Amo Sou uma Bebedeira de cerveja assídua, né? Gosto muito Mais uma É isso Mas tem um negócio escrito aqui, ó A Amistel incentiva que todos sejam quem realmente são Com muito orgulho Sem amarras ou medo Agora se tem alguém que entende sobre ser quem é de verdade É a Pabllo Vittar E ela irá lançar A I Am Pabllo World Tour Com passagens por Argentina, Chile, Colômbia, Estados Unidos, Irlanda, Itália, Espanha, Inglaterra, Holanda, Alemanha e Portugal E queremos que você veja isso em primeira mão Onde? No Amistel Verso Um espaço virtual Para você ser o que quiser ser Assim como no mundo real Não, Amistel Amistel Eu quero ir no show da Pabllo Fora do Brasil, Amistel Eu não quero só entrar na Amistel Verso Vamos lá, gente No Facebook, ó No Instagram da Amistel 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 Amistel, BR Eu quero ir no show da Pabllo Eu não quero só entrar no Amistel Verso Eu até achei que ia ter no final assim E você foi convidada para ir em um país aleatório Ver o show da Pabllo ao vivo Amistel, me leva Ó O lançamento será após a edição de domingo Do Big Brother Brasil 22 Porém Qual foi o domingo? Eu não sei exatamente E fica disponível online por 3 dias Ai, meu Deus Será que eu perdi? Ah, e tem mais Também te enviamos este luminoso Para que você possa escrever uma das palavras Que melhor te define E mostrar para o mundo Qual é o seu I am What I am O meu I am Show da Pabllo Vittar Na Espanha Porque aí eu pego a mochila Vou na Itália Na Holanda Na Inglaterra Na Alemanha E Portugal Faço logo o mochilado na Europa Amistel Faz acontecer Amistel Amistel Tô falando sério Pessoal que vai assistir esse vídeo Vamos lá no Instagram Eu quero ir Não quero só ver no Amistel Verso Obrigada E acabou recebidos, né? Acabou recebidos Agora eu vou organizar este daqui E almoçar Ainda não chegou a comida do bem Foi Vitt, nossa senhora Chega eu tô azul de fome Amistel Pabllo Galera Ai, que susto Eu vi aquela coisa ali Fiquei assustada A cadeira que vocês amaram Que eu postei nos últimos vídeos aí Enfim O que eu ia falar? Fui na rua Peguei os recebidos Depois minha prima Veio pra cá com a minha mãe A gente tomou café da tarde Aí fiquei enrolando Mas vocês viram? A cozinha agora Tá bem mais clara Meu tio veio aqui também Pra medir É... Quantas latas de tinta A gente vai precisar E o material que a gente vai precisar Pra pintar a casa E fechar esses buraquinhos E aí ele aproveitou E colocou a luz na minha cozinha Deixa eu levar vocês lá Pra vocês verem A diferença Vim mostrar a luz pra vocês Esqueci de ligar, gente Porque tá tão automático Porque tava sem luz Há maior tempão Olha essa casa Brasil Claridade Claridade Meu pai Claridade Aí olha Toda branquinha Ó, acho que a loucinha aqui Que a gente fez um lanche Agora à noite Tá entendendo? Olha, toda branquinha Oi, gente Como vai vocês? Eu tô aqui Tava tomando sorvete Aí dei um pouquinho De sorvete de creme pra ele Aí ele se lambe Todo fica se lambendo Fica geladinho, né? E aí tá ficando uma graça A minha casa, gente Cês tão acompanhando aí? Com o armário ali Ficou bem mais organizado A cozinha tá bem mais organizada A branquinha Abriu aquele espaço aqui Eu acho que eu ainda tenho que Reorganizar esse armário Aqui da cozinha Porque eu tenho muito armário As coisas não estão cabendo direito Eu acho que eu tenho que Me organizar melhor E aí, gente Como eu estava falando Meu tio vai vir pintar E amanhã de manhã Vai vir um moço aqui Montar a estante O montador, né? Da estante E eu tô muito ansiosa Que aí sim a gente vai Finalmente conseguir enxergar O escritório Lógico Vai precisar só pintar E fechar os buracos Que eu furei, né? Tentando colocar aquela mesa E vai ficar lindo No vez da hora Porque agora finalmente Tô sentindo que a minha casa Tá ficando do jeito que eu queria Lógico Naquela época Eu fiz toda essa movimentação E ficou muito bom Por aquela época Mas agora eu tô numa nova fase Aí eu quero mudar Assim Nem que você deixa só pintar Porque é engraçado, né? Quando a gente pinta a casa Parece que a casa tá mais limpa Porque realmente tá As paredes ficam mais limpas Não sei, gente Coisa da minha cabeça aqui Estou aqui falando A Zeca tá olhando pra minha cara E falando assim Mamãe, que porra é essa? É isso Então é isso, gente Espero que vocês tenham gostado De acompanhar o meu dia Um dia normal na vida da blog É assim que funciona Gravei Reels também Tiktok hoje Porque eu sou tiktokera Inclusive me sigam lá no tiktok Blogueira de baixa renda também Vou ficar muito feliz De ter minha audiência lá no tiktok Porque agora eu sou tiktokera Tô postando vídeo toda semana lá Quase que... Três em três dias Eu posto um Ai, porque eu tô assim Tiktokera, gente Botei até meu oi pra gravar Enfim Beijo, amo vocês Não esqueçam de curtir esse vídeo E se inscrever se vocês estão chegando aqui agora Tá bom? Um beijo Tchau Assista outros vídeos da blogueira